Seu nome? Boa noite, meu nome é Thiago. Qual o seu negócio? Organização. Organização de residências. Tá bom. Qual o seu cliente ideal? Mulheres de aproximadamente 40 anos, com filhos, casadas. Tá bom. Qual a headline? Eu escolhi essa aqui. Ela não compra branqueador de roupas porque descobriu como fazer em casa. Branqueador de roupas é o que exatamente? Tipo Vanish. Tá bom, entendi. E será que Vanish não é melhor você usar do que branqueador de roupas? Ou isso é uma linguagem... Eu pensei em não botar marca pra não comprometer, porque como vai lançar no Instagram alguma outra rede grande, pode dar um problema com a marca em si, né? Não, acho que não, cara. Geralmente dá problema com celebridades. Mas marca é uma coisa muito aberta, muito pública, né? Ninguém vai chegar pra falar pra você, ah, tira minha marca. Até porque você tá falando propaganda deles, né? Posso falar mais um? Pode, pode. Dona de casa descobre acidentalmente como ganhar dinheiro sem ter diploma de faculdade. Isso vai ter duas coisas. Primeiro, vai ter muito clique sim, mas você não vai conseguir fazer isso no Facebook nem no Instagram. Porque eles vão bloquear você. Porque quando você coloca no Facebook nem no Instagram qualquer coisa de ganhar dinheiro, emagreça, ele bloqueia a tua conta, bloqueia o anúncio, não consegue. Você vai conseguir fazer isso em Native Ads. Native Ads é um... Sabe quando você entra na boa forma, na exame, e aí você entra numa notícia, e lá no final tem notícias recomendadas? Lá tem Outbrain e Tabula, que hoje é a mesma empresa. Aí tem lá, veja como o Solange Frazão perdeu não sei quantos quilos, as celebridades que perderam tudo, etc. Já viu isso? Aquilo é Native Ads, anúncios nativos. E você... Ali você consegue colocar. Mas Facebook, Instagram, você não vai conseguir colocar isso não. Mas dá pra mudar um pouquinho. Ao invés de como ganhar dinheiro, pode ser como aumentar sua renda, pode ser, aí é mais tranquilo. Como ganhar dinheiro não vai passar mesmo. Como ganhar dinheiro, esquece. Como aumentar sua renda pode passar. Melhorar de vida. Melhorar de vida, eu acho que é subjetivo demais. Mas se você mudar esse como ganhar dinheiro, sem ter diploma de faculdade, é legal. Essa parte é a parte forte. Só tem que mudar o como ganhar dinheiro. Tudo bem? Maravilha? Palmas! Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar pra você no meu mais novo curso. Scripts que vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores pra sua equipe comercial ou pra você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso, Scripts que vendem. Manda mensagem em box, então, coloque nos comentários. Que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador.